Hoje eu vou mostrar para vocês os apartamentos que tem nesses, nessa torre que vocês estão vendo. São 646 residências de luxo como essa. Essa que eu vou mostrar tem 3 quartos, pé direito bem alto, a cozinha completamente integrada com a sala e ela vem toda amobiliada desse jeitinho. Todos os eletrodomésticos, fogão, micro-ondas, geladeira, máquina de lavar, máquina de secar, vem inclusos. A sacada, você consegue ver essa vista maravilhosa da Baía de Biscém. Se você entra dentro do apartamento em detalhes, você vai ver a luminosidade que tem em cada quarto, os acabamentos do banheiro são incríveis e você conta com toda a comunidade e modernidade que um apartamento pode oferecer. Você pode morar ou você pode alugar e ter um retorno sobre o seu investimento. Entre em contato comigo se você quiser saber mais sobre esse empreendimento.